Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde Ilumina e zela e assim Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde Ilumina e zela e assim Caminho se conhece andando É tão vez em quando É bom se perder Perdido fica perguntando Vai só procurando E acha sem saber Perigo é se encontrar perdido Deixa sem tecido Não olhar, não ver Bom mesmo é ter sexto sentido Sair distraído Espalhar bem querer Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde Ilumina e zela e assim Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde Ilumina e zela e assim Música Caminho se conhece andando É tão vez em quando é bom se perder Perdido fica perguntando Vai só procurando e acha sem saber Perigo é se encontrar perdido Deixar sem tecido, não olhar, não ver Ou mesmo é ter sexto sentido Sair distraído, espalhar bem querer Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Dá a bondade da pessoa ruim Deus me governe e guarde Ilumine zela e assim Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Dá a bondade da pessoa ruim Deus me governe e guarde Ilumine zela e assim Obrigado meu amigo Chico César Foi um prazer muito grande poder Cantar essa canção maravilhosa com você Obrigado meu irmão Salve Dominguins Muito agradecido meu mestre Música Um aniversário Tchau Música Legenda por Sônia Ruberti